Fala galera, mais uma vez aqui, eu Alexandre Magalhães na resenha com o Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos diretamente falar do Brasileirão 2017, que está na sua 27ª rodada. Teve uma parada aí por causa dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo em 2018, que vai ser na ruta, o Brasil já estava classificado, só estava mesmo fazendo esses jogos já como preparativo para a Copa do Mundo. O Tite está fazendo seus ajustes, seus testes, está usando essas partidas justamente para azeitar o time ali. Então, após a eliminatória, Brasileirão voltando, tem Carioca no Brasileirão, e vamos falar agora do Vascão da Gama, vamos falar do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que empatou em casa contra a Chapecoense, agora vai jogar fora contra o Havaí. É mais um jogo decisivo e o Havaí está na zona do rebaixamento com 30 pontos. O Vasco está em décimo lugar com 32, 32 ou 33? Eu acho que é 33. Se o Havaí ganha do Vasco, vai ficar com o mesmo número de pontos do Vasco. Se eu não estou enganado, eu acho que o Vasco está com 33 e o Havaí com 30. Se o Havaí ganhar, fica com o mesmo número de pontos do Vasco. Só não vai passar o Vasco porque o Vasco tem mais vitórias que o Havaí. O Vasco tem 9 vitórias e o Havaí tem 6. Se o Havaí ganhar, vai ficar com 7 e não passa o Vasco. Porém, encosta. Então, é um jogo, é mais um jogo. O jogo contra a Chapecoense foi assim e o Vasco foi mal. É mais um jogo para o Vasco empurrar o pessoal da zona de rebaixamento para baixo e ele mais para cima. Por quê? A torcida vascaína fica chateada. Pô, mas eu estou sendo honesto. Esse papo que o presidente Eurico Miranda fica falando rumo às libertadoras, na boa, é para tentar levantar a moral do time. Porque o Vasco, nesse momento, tem que brigar para não cair. Por quê? O Vasco está com 33 pontos a 3 da zona de rebaixamento. 3. 3 pontos. Para a Libertadores, o time que está tentando a Libertadores em sétimo lugar é o Flamengo. E está 6 pontos a mais. Ou seja, está mais perto da zona de rebaixamento do que para a zona da Libertadores. Mas o principal não é outros pontos. O principal é o time do Vasco. O Vasco vem jogando mal. E muitas das vezes está contando com a sorte. Sorte não vai dar em todas as rodadas de camada brasileira. O Vasco está jogando mal. O Vasco é lento e está dando sorte. Só que a sorte não vai durar para sempre. Contra a Chapecoense, não teve essa sorte. O cara foi cruzar uma bola, bateu errado na bola, a bola entrou. A sorte virou de lado. Então, o Vasco tem que se preocupar primeiro em tentar jogar bem. Porém, minha opinião, com as peças que o Zé Ricardo escolhe para colocar o seu time titular. E a maneira como ele coloca o Vasco para jogar, eu não gosto. E para mim, o Zé Ricardo não termina 2017 no comando do Vasco. Minha opinião. Porque ele está teimando com um pensamento. Isso é a minha visão. Ele está teimando com um pensamento de um esquema que ele tentou implantar no Flamengo. Que num período deu certo, que depois não deu certo mais. Porque as peças mudaram. E ele não conseguiu se adaptar. Ou adaptar as peças do seu esquema. Ou ele não conseguiu se adaptar aos jogadores que ele tinha com outro esquema. No Vasco, o Vasco não tem as peças que ele quer para o esquema que ele pensa. Qual é o esquema do Zé Ricardo? Eu já falei aqui diversas vezes. Ele gosta de um time mais cadenciado, que toque a bola. Ele não gosta de um time que fique atrás. Ele gosta de um time que toque a bola, fique mais com a bola no pé. E vá progredindo para o ataque, aos poucos, em bloco. O Vasco, tecnicamente, não tem esses jogadores. E os jogadores que têm uma qualidade são lentos. O Vasco não tem saída para contra-ataque. Até que em alguns jogos ele faz um contra-ataque mais rápido. Mas ele não tem. Bom, tem a volta aí do Wagner. No meu time, o Wagner não joga. O Wagner é banco. Não dá para jogar Jean, que é lento. Marca bem, mas é lento. Wellington. Minha opinião. É um Márcio Araújo melhorado. Fraco. É Nenê Matheus Vital. Nenê corre muito, mas a idade não permite ele ficar correndo atrás de lateral. Ele tem que criar. Só que o Nenê também não tem as características do cara de comando de meio de campo. Ele é aquele cara que tem que ficar um pouquinho mais colado com o centroavante. Que ou vai ser o André Riz, ou o Luiz Fabiano que está voltando de contusão. Mas de repente o Luiz Fabiano ficar no banco, pode entrar no segundo tempo. E o André Riz, que tem uma outra característica. O Matheus Vital não é o cara para criar. Não é ele. Ele pode até ser um dia, mas ainda não é. Aí o Vasco joga com o Jean, o Wellington, Matheus Vital e Nenê. Aí coloca o André Riz na frente e coloca o Pikachu por um lado. O Pikachu é lateral. Está quebrando um galho ali na frente. Ele puxa o contra-ataque. Mas tem que ter toque de bola. O Vasco até, quando o Chapecoense fez isso, melhorou um pouquinho. Teve um toque de bola melhor. Até teve porque o Chapecoense jogou mais atrás. Mas quando o Chapecoense viu que o Vasco não tinha esse poder todo de criação. O Chapecoense foi indo para frente. O tanto que o Chapecoense empatou. O problema do Vasco é que o esquema do Vasco não se adequa aos jogadores que ele tinha. Que ele tinha não, que ele tem. O Vasco teria, na minha opinião, como hoje é 2017, é bonitinho o time que dá bola para o adversário e vive de contra-ataque. Os analistas dizem, ah, é um formato, é um esquema. Eu gosto disso. Eu acho horrível, eu acho covardia o time jogar atrás por uma bola. Mas é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro está indo assim. Jogando atrás. Não a seleção brasileira que não joga assim. Mas alguns times brasileiros, por falta de habilidade. Aí joga atrás da bola para o adversário e tenta sair no contra-ataque. Quando o adversário também joga dessa maneira, o que está jogando em casa tem que mandar o jogo. Tem que propor o jogo. Aí não tem qualidade para isso. Contra o Havaí e o Havaí desesperado, provavelmente o Havaí vai um pouquinho mais para cima. E vai dar, de repente, um pouquinho mais de campo para o Vasco. Mas para isso, o Vasco tem que ter contra-ataque. Agora jogando com o Hélito, Jean, Matheus Vital, Nenê, André Rios e o Pikachu. Pikachu pelo lado direito, André Rios ali pelo meio. De repente, o Matheus Vital por um lado e o Nenê mais sentado no meio. Pode ser que saia contra-ataque bom com o Pikachu. Igual saiu alguns contra-ataques contra a Chapecoense. E pode ser. Mas com todo o respeito. Com todo o respeito ao time do Vasco. O Pikachu é pouco para o Vasco. É pouco para o Vasco. O Wellington é fraco para o Vasco. É fraco. Tem ali o Madson que avança muito, tem o Ramon. Eu faria um time mais consistente no meio. E daria espaço para os laterais subirem. Porque os laterais têm mais qualidade. O Madson é rápido, o Ramon tem qualidade, bate bem na bola. De repente, era uma tática. O Vasco, como está tecnicamente, o Vasco não é um esplêndido de time, ele tem que se valer pela tática. Porém, na minha visão, a tática do Vasco não é compatível com os jogadores que tem. Mas é isso que o Zé Ricardo pensa. É a visão dele. Ele tem todo o direito. Para mim, o Vasco vai ficar na dele, fechadinho ali atrás, esperando para saber o que o Havaí vai fazer. De repente, o Havaí também vai dar campo, vai dar bola para o Vasco, para o Vasco tentar sair. E ele sair no contra-ataque. A torcida vai apertar o Havaí. Só que o Havaí, com todo respeito, a torcida é muito empolgada. A torcida parte para cima, vai pressionar. Mas é uma pressão diferente dos outros times da capital. Mas a torcida vai empurrar do mesmo jeito e vai pressionar do mesmo jeito. E é a chance do Havaí sair da zona abaixamento. Porque se o Havaí ganha do Vasco, o Havaí vai a 33. O Fluminense tem 31, vai jogar contra o Flamengo. O São Paulo, que tem ali 31, vai jogar contra o Atlético Mineiro. Se não me engano. O Curitiba vai fazer... Ou seja, os times que estão fora da zona de abaixamento e estão na frente do Chapecoense, estão na frente do Havaí, estão tudo com um ou dois pontos só a mais. O Chapecoense joga com o Botafogo. Ou seja, estão tudo com um ou dois pontos. Se o Havaí ganha, com certeza o Havaí sai da zona de abaixamento nessa rodada. Porque não acredito que todos os times que estão acima dele vão ganhar. Não acredito. Um dito vai derrapar. O Havaí ganhando, ele passa. E ele sai da zona de abaixamento. Então, esse jogo para o Havaí, o Havaí vai vir com a faca nos dentes. Vai vir para ganhar. Vai pressionar. E o time do Havaí, apesar de não estar fazendo a campanha muito boa, ele conseguiu um resultado aqui no Rio contra o Flamengo. Ele conseguiu empate. Ele tinha vindo de uma vitória. Só que depois que ele empatou com o Flamengo, eu acho que ele achou que o time estava jogando muito bem. Jogou em casa com o Atlético Goianiense. Outro no rebaixamento. Acabou perdendo em casa por 2x0. Por quê? Provavelmente ele partiu para cima. O Atlético Goianiense, no contra-ataque, acabou ganhando. Contra o Vasco, não acredito que o Havaí vai partir todo para cima igual um louco. Mas ele precisa ganhar. Ele vai ter cautela. Vai tocar bola. Tem alguns jogadores no Havaí ali de qualidade. Tem até alguns jogadores que o Corinthians já está de olho. Tem alguns times aí de olho de alguns jogadores do Havaí. Porque tem alguns jogadores ali de qualidade que dá para complicar o jogo para o Vasco. Porém, o grande problema do Vasco não é o Havaí. O grande problema do Vasco é o próprio Vasco. E o Vasco, em colocar na cabeça, que primeiro ele tem que sair dessa linha ali da zona do rebaixamento. Porque quando ele tiver 5, 6, 7 pontos para o primeiro time que está na zona do rebaixamento, ele fica mais tranquilo. Aí ele vai jogar mais tranquilo porque ele sabe que se perder, ele não entra na zona do rebaixamento. Agora, hoje, se ele perde, ele não entra na zona do rebaixamento. Mas ele fica muito colado. Ele fica muito juntinho ali. Então, é muito complicado para o Vasco. Entra na Libertadores, mais para frente. Quando ele vem, voltando às quadras em rodadas para ver se tem condição. Porque hoje, o Vasco tem que olhar para a parte de baixo. Sair dali. Que está em décimo lugar, mas está todo mundo muito colado. Muito colado. Uma vitória, uma derrota, te coloca na zona do rebaixamento ou te tira da zona do rebaixamento. Então, o Vasco tem que ser coeso taticamente. Primeiro, taticamente, visar a tática e se comprometer com o time. Um ajuda o outro. O jogo não vai ser fácil. O time do Havaí não é isso tudo. Mas o time do Vasco, infelizmente, também não é isso tudo. E não vem jogando bem. E não vem jogando bem. Isso que é mais preocupante. E o campeonato está acabando. O campeonato está acabando. Se o Vasco perder, o Vasco vai para outra rodada. Vai para outra rodada. E na outra rodada tem um clássico. Contra o Botafogo. Se o Vasco perde o jogo contra o Havaí e vai para esse jogo contra o Botafogo com a necessidade de ganhar, vai ficar mais complicado. O time do Botafogo hoje é mais time que o time do Vasco. Ele perde para o Havaí. E perde para o Botafogo. Dificilmente ele não entra na zona de abaixamento. Vai ter que dar sorte para os resultados ajudarem. Então, são jogos complicados para o Vasco. E o Vasco tem necessidade de ganhar. Se trouxer pelo menos empate, fica com 34 pontos, deixa o Havaí lá embaixo, livra mais aí uns dois pontinhos ali da zona de abaixamento e vai para o jogo contra o Botafogo é um pouquinho mais aliviado. Mas também com a corda no pescoço. Porque se perder, vai ficar muito perto da zona de abaixamento ou entra na zona de abaixamento. Então, a situação para o Vasco também não é tranquila, não. Se negócio que o Eurico Miranda fica falando do Romano Libertadores, cá ousada por causa de eleição. E mais uma vez, o Eurico Miranda provavelmente vai continuar como presidente do Vasco porque os outros ajudam ele. Vem o Eurico e 30 oposições. Aí fica fatiando, ele vai ter mais votos sempre. Parece que é ter armação. Parece até que o Eurico já faz isso, né? Não estou falando o que ele faz. Ele coloca um monte de gente para ser sua oposição porque aí ele fatia. Porque se só tivesse um cara de oposição, aí eu já não sabia se o Eurico ia ganhar. Na minha opinião, o Vasco tem que renovar. O Vasco tem que ter pensamento novo. Outras propostas. Apesar do Eurico amar o Vasco, fazer tudo pelo Vasco, ele está um pouquinho atrasado em relação à paralisação. Minha visão, minha visão. Ganhou muita coisa pelo Vasco? Ganhou. Tem que ter uma estátua do Eurico Miranda na entrada do Vasco porque ele merece. Mas já deu para ele. Na minha opinião, o Vasco tem que avançar. Tem que ir para frente. Não para trás. E para mim, o Eurico ganhando é dando um passo atrás. Minha opinião. Mas no jogo, o Vasco precisa ganhar. O Vasco tem que quebrar os seus próprios problemas. Ou seja, tentar jogar melhor do que vem jogando. O que o futebolzinho que o Vasco tem vai brigar até a última rodada para não cair. Meus amigos, a gente vai caindo. Sou sincero. Fala o que eu penso. Após a partida do Vasco contra o Havaí fora de casa, eu venho aqui na resenha com o Magalhães fazer a análise da partida. E espero sinceramente que o Vasco jogue bem e traga um bom resultado. Mesmo que seja um empate. Mas que pelo menos dê a torcida uma sobrevida que o Vasco tem futebol. Que nas últimas partidas não vem mostrando. Então, meus amigos, essa foi a do Vascão. até o final da partida onde eu vim fazer minha análise. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha com o Magalhães. Tamo junto. Um abraço. Fui! O Vasco é minha vida, minha história, meu primeiro amigo. E quem já me conhece me pergunta por que se ferir. Eu não fiz nada do meu peito desde que eu nasci. E eu paro! E eu não paro! Eu paro! Eu paro! A última alta!